Não tem mentira, nem grito, nem ameaça que faça, que passa com a nossa união A gente é fé, a gente é fibra, a gente é garra e muito mais A gente é forte, é multirredão Eu vou cantar, cantar e cantar de novo Rio Grande do Norte, força e coragem que vem do povo Eu vou cantar, cantar e cantar de novo Rio Grande do Norte, força e coragem que vem do povo Pra que nossa esperança vale mais que a emoção Seja a luz de mil estrelas apontando a direção O que é melhor pro nosso estado é o povo quem diz Quero Lula e Fátima sem medo de ser feliz Vem cá, vem cá, chega junto a gente pra somar Vem cá, com quatro e nada, como forte e guã Vem cá, vem cá, forte e barrigo tem que se orgulhar Eu vou com quatro e nada, vem cá, vem cá, vem cá, mostra, nossa força, pra todo mundo ver Vista, camisa, saco da bandeira pra valer Use a toalha, folha, adesivo, pote pré Pro URM ficar do jeito que a gente quer Eu vou cantar, cantar e cantar de novo Que o grande do norte, força e coragem que vem pro povo Eu vou cantar, cantar e cantar de novo Que o grande do norte, força e coragem que vem pro povo